Fala galera, estamos chegando atrasados aqui no jogo, já está valendo o confronto entre Tempo Storm e E-Frag aqui pelo torneio da Intel X-Fim Massa de Katavitza Tempo Storm do Lucas aqui tentando defender o bom site B, vai perder o controle do bomb e vai garantir o punch à equipe da E-Frag Rapaz, o jogo começou mais cedo do que estava planejado, acabou pegando de surpresa Tempo Storm vai tomando na cara o Boltz, o Bumble vai segurando o avanço, vai garantir no primeiro ponto o E-Frag aqui no inferno Tempo Storm consegue nessa com o Felps, aí fica 2 contra 3, Tempo Storm chega com o Lucas entre o bom, mas está bem posicionado O E-Frag para conquistar esse E-Frag, e agora é só finalizar mais um ponto da equipe do E-Frag, ponto da equipe da Bulgária Tempo Storm, equipe brasileira do Lucas, Henrique, Felps, Showtime, Boltz, E-Frag, equipe do NKL, do Punisher, do PNSHR Só que posso imaginar que seja Punisher, do Victory IG, do Spy Leader IG, 1G, acho que é coisa do Summit isso, não é não? E o Bubble on Fire, então temos esses jogadores pela equipe do E-Frag, quanto aos nossos queridos brasileiros da Tempo Storm Já começou o confronto aqui na Mapa Inferno, melhor de 1, e teoricamente esse vai ser o jogo mais fácil para Tempo Storm no grupo Mais fácil entre aspas, menos difícil, mas todos os jogos vão ser muito complicados para a equipe brasileira Que tem que pegar essa experiência internacional que eles estão sem Vamos ver como é que eles vão se sair aqui contra o pessoal da Bulgária E uma vitória aqui, um início bom de torneio seria ensinante para eles darem aquele gás A gente viu que a equipe da Tempo Storm sofreu bastante no jogo da Flipside Por ter começado perdendo os jogos, os mapas, perdendo todos os pistols Não tinham como engrenar no jogo direito Oh, Felps, cravadaço, o NKL agora veio devagarzinho O Felps consegue a punição Henrique, quanto isso, está de CZ aqui, colete 2 Ele fez essa compra, então ele acaba abdicando dessa WP Ou será que o Lucas vai dropar para ele? Pelo dinheiro do Lucas, ele vai poder dropar para o Henrique depois Enquanto agora o Showtime, aqui na frente Lá vem o pessoal da Efreg já em direção Essa base CT, o Felps tem que abrir o olho Deu a cara agora aqui, encontrou um tiro no Spylinder Vai querer finalizar o trabalho, encontrou com ele, mas não finaliza E vai ser atropelado agora o Felps em qualquer momento Não deu tempo de ser atropelado nas costas Chegando agora aqui o pessoal da Efreg dominando o 1.7b mais uma vez Henrique agora derrubado Falta o Lucas e o Boltz O Boltz, 5.7b, colete 2 Vai querer caçar os jogadores São dois muito pouquíssimas Estão com pouquíssima vida entre os jogadores ali O Dary e o Freg Mas com pouca vida o Punch vai garantindo Freg após Freg Agora só o Lucas, encontrou uma 5.7b no chão Vai cortar o Punch aí por cima Leva o jogador no macaco Deixa o Widerhole uma arma Vai poder querer buscar ela ali O Lucas encontrou a cabeça dos pares Levou o segundo Fazendo aquele estrago financeiro do Luquinhas Ele pegou agora uma Scout E vai fugindo com ela Tem uma arma melhor aqui em cima Tem uma K, não tem? Ele vai buscar não, é o Galil Mas aí é melhor Vou aguardar com o Galil Ponto é daqui brasileiro Desculpa, é daqui da Bulgária Mas aqui brasileiro fez um bom round No final das contas Tirando várias armas Mas é ponto do EFreg 2x0 Para esse jogo A gente não vai ter as imagens do evento Já que as imagens do evento São só para esse trio principal Que está nesse momento Acompanhando o FaZe e vídeos pro Que está prestes a começar o jogo Enquanto a gente está assistindo O Tempo Store enfrentando o Astralis O EFreg Desculpa O Tempo Store enfrentando o EFreg O EFreg já jogou um jogo hoje E perderam por 16x5 na Cache Então Começaram mal o dia para eles E a Tempo Store Tem oportunidade de frear ainda mais Complicar ainda mais o dia do EFreg Enquanto o Lucas é recepcionado Com uma Molotov na frente Resolve recuar um pouquinho Aguarda mais atrás Smoke na mão dele Vai jogar na entrada dos jogadores Vai encontrar os paninhos na passagem Aquela gariu Já surtindo efeito Inicialmente Toma alguns tiros de volta Uma HE ali Acaba tirando bastante do seu HP E agora ele vai querer se reposicionar O Felps está segurando uma smoke Para soltar na entrada desse bom site ainda Vai jogar ela por ali E detalhe que o Lucas Ele está com 3.900 Ele podia facilmente comprar um colete Para esse round Mas ele não quis comprar Olha só agora a entrada Está por aí que tem a WP para o Henrique No próximo round mesmo Não quis sacrificar a WP A opção mais segura aqui do Lucas Enquanto a entrada já aconteceu O Henrique consegue tirar O NKL do round Enquanto O buraco da smoke Parecia ser bom Para a equipe do EFreg Isso aqui não é não Conseguiu mais um frego o Lucas Olha o estrago que foi fazendo as duplas Os irmãos aqui Daqui meu Tempo Storm Falta agora só o Victor E o Bubble Para conquistar esse ponto Tempo Storm Mas está difícil Está bem posicionado o Bubble Aqui na frente O Lucas está cravado nele Esperando o erro do jogador Vai aparecendo ali Para o corredor primeiro Conseguiu levar o primeiro Bubble Vai preocupado agora Com uma passagem Chegou o bolso das costas Levou mais um Olha o Bubble fazendo estrago Acaba caindo agora É só o Victor Conta 3 Sem defuso Vai querer comer A flecha foi excepcional Levou os dois jogadores Na frente Levou o terceiro Consegue conquistar um X3 Que flecha Excelente do Victor Acabando com a chance Da equipe da Tempo Storm 3 a 0 Para o E-Frag E agora Vem o primeiro armado O Lucas Dropou a dar AP Para o Henrique Vai dropar de volta Uma coxa Para o Lucas E vai vir o time da equipe da Tempo Storm Armado Todo mundo com smokes Não tem nenhuma Molotov Que é importante Aqui no Inferno Mas certamente Se eles conseguirem vencer Esse round No próximo Já vai ter a oportunidade De comprar as Molotovs É importante vencer É importantíssimo Na Inferno Você vencer Esse primeiro armado Mas se você perder o pistol É importante Vencer o primeiro armado E você ter Já que o mapa Tem uma vantagem maior Para o lado Contra o terrorista Apesar de que Não tem sido tão Unilateral Ultimamente A Inferno Tem sido mais um 9x6 Ali do que um Um 10x5 Ou 11x4 Lucas Aguarda por ali O Henrique Tadalpia Dominando o corredor Mas acabou desistindo Agora de marcar Deixou uma smoke Para bloquear a passagem E ele continua Com o controle da situação Sozinho É interessante isso Ele está sozinho O Phelps Está no meio do caminho Para ajudar rapidamente Com qualquer um dos lados Vai precisar ajudar Já vem os jogadores A entrada Acabou caindo o bolt Essa saída do tapete Surpreendendo ele O Lucas agora vendido Estava fora de posição Eliminado O Phelps agora Levou o Bumble Deixa de novo o Victor Agora é um x2 Para ele Só que os oponentes Estão com colete Os oponentes estão armados Muito bem Ele vai garantir o plant E vai querer garantir o ponto Vai vir agora Smoke H.E. H.E. no pé Dos dois jogadores brasileiros Ele vai esperando bem A passagem Se eles quiserem sair A smoke Estão em apuros Eles esperam por enquanto Mas vai avançando lentamente O Phelps O Henrique O Victor pode garantir Esse round Facilbeige Vai ver o primeiro Ele é derrubado Pelo Phelps Boa abertura Do jogador brasileiro E consegue conquistar O primeiro pontinho Equipe Tempestorm Três e Freg Um para tempo Uma armada importante Garantindo o round Guardaram duas armas apenas Não era algo Que eles gostariam Gostariam de Pelo menos uma terceira arma Ter sido guardada Agora Por conta de Guardar só duas O time vai ter que forçar Tudo né Mais uma vez E o Showtime Não vai ter uma arma decente Vai ficar de famas Enquanto o Efreg Que teve rounds Complicados Vai ter que fazer Um forçado Nessa frente Então Chances da Tempestorm De conquistar mais um round Agora O segundo E colocar o Efreg No eco O Phelps jogou o Molotov Mas tinha uma Smoker Na frente Acabou não sendo Última o Molotov Que o Henrique tentava Pescar no meio Mas o Smoker Atrapalha um pouquinho Ele E ele não consegue Pescar o jogador Que ia sair ali de baixo Olha só De novo Repetindo o posicionamento Que da Tempestorm Mas Os jogadores podem acelerar E o Showtime Não vai se ajudar muito bem Levou o primeiro jogador Que ela se entropelada Depois O Bolt levou um Mas acaba errando Recorre para o segundo E olha agora O Henrique de lado Para o Bambu Que sai ainda da smoke A equipe do Efreg Vem com velocidade E consegue controlar Bom site Não está segurando muito bem Ai que da Tempestorm Nesse Bomb O Bolts E Showtime Tentaram repetir O posicionamento Do round passado O Efreg Facilmente conseguiu ler isso E garantir os Fregs Para os próximos jogadores Brasileiros O Phelps agora Procura um varado No Bomb Não teve sucesso Ele e o Lucas Não acreditando nesse round Ainda Tem smoke Ainda o Lucas Para garantir Uma passagem Mas Acabou Que Está complicado Opa o Felps Descomplica um pouco o round Vai dar Não deu para o lado De Xuxa Vai cortar o segundo Levou mais E o Lucas Garantiu mais um Freg Vai defundar Segundo o Jornal Brasileiro Vai garantir o round A Tempestorm Eu já estava tirando Aqui As esperanças Nesse round Mas o Phelps Conseguiu dois Fregs E o Lucas buscando um na areia A equipe do Efreg Acabou vacilando Deu na cara Jogando um X1 Três vezes Os jogadores da Efreg E a Tempestorm Vence todos esses duelos Round Importantíssimo Para a equipe brasileira Mais uma vez O Phelps no redomínio Para garantir o ponto Começando bem O jogador brasileiro João Vasconcelos O Phelps Agora Henrique Vem aqui no meio Para jogar aquela HE É round forçado De novo do Efreg Dessa vez É um round Que talvez eles Conseguem comprar No próximo ponto Tem um Tec9 colete Só Nos seus jogadores Mas já perderam Do aí seguido Então o terceiro round Já deve ter mais grana Aí o Efreg Lá vem a passagem de direção Essa B Jogou um HE O Lucas Para atrapalhar Ele foi excelente Ele levou jogadores Ali junto com o Phelps Acabando com a entrada De jogadores terroristas Vai caindo todo mundo É só o Bubble O Bubble consegue Derrubar o Lucas Vai chegar até a arma dele Mas o Phelps Já dominou aqui o corredor E vai impossibilitar Qualquer tipo de plant Ponto da Tempo Storm É 3x3 A equipe brasileira Se recupera bem Aqui no serviço de confronto Agora já está tudo igual Com a equipe do Efreg Vindo para mais um round Forçado Tentaram Aquela compra de colete E Tec9 Mas Não conseguiram Imparando a grana Quanto esperavam Só tem 3 Smokes Para jogar esse round Nenhuma Molotov Enquanto isso Agora a economia Da Tempo Storm Começa A se consolidar Eles tem Molotov Smokes Todas as armas Todas as bombas Vai jogar bem esse round Vamos ver como é que eles vão sair O Phelps preparou uma flecha Agora em direção ao corredor O Henrique está por ali Para tentar dar avanço Com a flecha Deu a cara Não viu ninguém Continuando ainda Tentando controlar esse espaço Avanço de Adarupi do Henrique Não vai contando ninguém No corredor Ninguém escondido na árvore também Ainda bem que não tem ninguém escondido Porque o Henrique Com certeza Tomar uma Orotada Do cara da árvore Se tivesse alguém por ali Aguarda a passagem por aqui No corredor O Henrique sozinho Avançado Ele ganha muito Muita informação Para a equipe da Tempo Storm Só com esse posicionamento Aqui no corredor Sem gastar smoke Só que o que não pode acontecer Ele cair sem levar ninguém Ele tem que conseguir recuar Vem ali o NKL Passou pulando Tirou o Henrique da mira Agora os jogadores Vão querer fazer uma passagem Mais para esse meião Tem 4 jogadores de tempo Para defender esse bom site Ela vem agora A estratégia do Henrique Para essa passagem do NIP Pelo que parece E tem 2 jogadores brasileiros Para segurar eles O Felps está cravado ali por trás O Lucas está aqui na frente Vai preparar uma flash para o Felps Flash foi efetuada Mas o Felps acabou se virando Da flash na hora Que o Henrique do Henrique Entrando E eles conseguem Passar de direção ao arco Atrapalha um pouco A vida da equipe brasileira Que vai se movimentando O Showtime Vai tentando nominar A Xuxa agora Contra os jogadores Vai caindo a casa Do bom site Não consegue se postar De acordo com a equipe brasileira Só o Boltz Agora como elemento surpresa Está escondido dentro do bombe Encontrou o bombe Mostrou a posição É o C4 por aqui O Boltz não consegue Impedir o punch E a equipe do Defrag Vai conquistando esse round Cara A ideia Da flash para o Felps Não era ruim Mas a flash para o Felps Não podia ser da forma Que o Lucas jogou Ele tinha que jogar a flash Acho que vai dar tempo De colocar a tela deles O Lucas Estava aqui atrás Ele tinha que jogar Essa flash reto Aqui Para estourar nesse espaço Para o Felps Não ter que virar Se ele jogasse a flash Que estourasse aqui atrás Olha o Henrique Sendo apertado agora O Felps Não precisava se virar E não seria pego de costas Como ele foi Acabou tendo A flash errada Do Lucas E o Henrique Não consegue segurar A WP Aí o Felps Que estava na Nilba Do Nip Ele estava Na posição excelente Porque o Efrago Não tinha o Molotov Para tirar da posição Não tinha HE Era da posição Muita segurança Mas Com essa jogada Com essa flash Um pouco atrasada Do Lucas Ou fazia mais cedo A flash Ou você fazia só Aquela avançada mesmo Acabou dando errado Para a equipe brasileira E o Efrago Teve um bom timing E agora Tempo Storm Freado mais uma vez Vai ter que vir Para o seu forçado E agora é a vez Do Efrago Vir com todas as bombas Para jogar esse round Muito bem Showtime O Bolts Aqui no tapete O Bolts vai Controlando Essa região Do quartinho escuro Virando alguém Aparecer Até agora Não vai vindo ninguém Para essa região Controlar no corredor Deu a cara O Felps E levou o Victor Provavelmente um Teamplay com o Lucas Deixando uma flash Ali para cima dele E o Felps Agora Devolve a flash Para o Lucas E vai jogar Com a sua 5-7 Já que tomou Um pouco de dano O Lucas Vim se escondendo Aqui no fundo do bomb Ossas Escondido Para uma possível flash Agora volta da cara Enquanto o Felps Gasta seu smoke Na entrada do corredor Gasta umas duas smokes Do bom site B Aqui para dar tempo Tem mais aqui No Henrique No Bolts Mas eles estão Desculpa No Showtime No Bolts Mas eles não estão Em posição para ajudar a B E a B está muito isolada Os jogadores de certeza Estão muito longe de lá Agora vai vir em direção Albon 7-5 mostrou a posição Aqui Molotov no perder Ele vai tirar ela do lugar Eliminado Agora é só o Lucas Para defender Precisa ganhar tempo Para a sua equipe Contra o Spylinder Vai Cair nas mãos Do Spylinder Estava ali Se movimentando bem Olha lá no corredor O Bumble Só não levou o Showtime Também por causa Que ele acabou pulando Sem querer Provavelmente com o mouse Faz uma ganha Agora o Bolts No fundo do bomb Dá bastante dano No Punisher O Molotov do Showtime Vai tirar da posição O Bolts agora É só que ela vai Contra o jogador fugindo E contou Não, não deu tempo Já foi morto Para o Molotov Acabou rolando A frente foi excelente Mas acabou caindo o Bolts Vai querendo garantir o round É um x1 O Spylinder vai tentar ganhar tempo Showtime vai carregar a arma Perde um pouco de tempo Por conta disso O Spylinder com 14 HP Showtime vai chegando Para cima dele Tentando dar a volta Encontrou o Frag Agora será que vai dar tempo De chegar até a C4 Não sei Parece que sim Mas vai ser muito Em cima da risca Showtime consegue Vai fuzir a C4 E conquista O quarto ponto Da Tempo Storm Ufa Mais um clutch Aqui importantíssimo Da equipe brasileira Não Tem que ir para o Eco Novamente Continua nos armados Mas o Frag Continua Com dinheiro Para comprar Eles vêm Para mais um round Perigoso A Tempo Storm Está em toda hora Passeando Por cima Daquela corda Bamba Na ponte Do rio Que cai Sei lá Não sei Por que eu falei Mas enfim Agora Showtime Avança aqui No tapete De novo Com o Boltz Mesmo posicionamento Que eles tinham Pego no round passado E E na ocasião Não vieram Para a sua direção Então Acabou Não entregando A posição A jogadores brasileiros Mas H.I. No pé Do Boltz O Spide Está varado O Varado Foi próximo Do Boltz Mais um O Varado Próximo Está procurando Ele na parede Mas não vai encontrando Vai desenhando O Boltz Aqui O Boltz Com certeza Que deve estar Sentindo aqui Um pouco O Spide Vai querer subir Se ele fosse subir Agora o Boltz Saiu bem posicionado Para acabar com ele Conseguiu ganhar Agora vai tentando fugir O Showtime Deixou uma flecha Mas não deu a cobertura Não sei por que Não deu a cobertura Para o Boltz Para ele fugir Eles resolveram Recuar um pouco cedo E acaba Perdendo o Boltz Então não foi boa Essa trocação De um para um Deixa o Boltz Sitear um pouco Mais enfraquecido E o Felps Pode gastar esse Smoke Para rotacionar Para outro Bomb Mas por enquanto Vai segurando O máximo possível 45 segundos faltando A equipe terrorista Vai se aproximando Do Boltz Sitear Deixou o Smoke O Felps Ele tem que se posicionar Um pouco mais Para A agora Ele vai caminhando Para ali Enquanto o Henrique Está no NIP Para defender Vai a passagem De jogadores Cortou o primeiro De costas NKL Agora o Felps Vai até a cara E cortou NKL Levou o primeiro E o C4 Que é no seu colo O Felps Vai recuando Agora para valorizar Sua vida Enquanto o Henrique Vence o duelo Contra o Bumble Vai garantindo Um round A Tempo Storm Mais um frag De Showtime E o Showtime Vence o duelo Consegue se redimir Aqui por não ter Salvo o Boltz Consegue conquistar Um round Bem agora A Tempo Storm E o Efrag Sem o Plante Sem o Plante E o Astralis Perdeu o Pista Isso foi pelo que parece Vamos sitear Vai ser muito boa O Efrag O Showtime Vai conseguindo Derrubar o primeiro Só O Henrique Agora segura Um A Sterra vai caindo A C4 Já chega Até dentro do bomb Enquanto isso O Punisher Aqui no Smoke Vai passando Para dentro do campanário O C4 É plantado Pelo Victor O Punisher Está em boa posição Para surpreender A equipe brasileira Pulou aqui Mas fez barulho Fez barulho Mas o Lucas Tem pouca vida Para enfrentar ele Conseguiu Conseguiu A eliminação Agora é só o Victor Sozinho No fundo do bomb O Botos Enfrentando ele Tomou na cara Uma só O Felps Não pode morrer O Felps Vai tomando muito dano Vai sobrevivendo Por enquanto O Victor Continua ali Por dentro do bomb O round está excelente Indo para o Efrag O Felps Vai cair O Lucas Vai ir para cima dele É morto Ponto no econômico Do Efrag Não consegue Porque o Brasil Tem que precisava Garantir um round A estratégia da agressividade Não é uma má opção Nesse tipo de round Para você garantir Um ponto Mais fácil Mas Com o Lucas E o Henrique Tomando o HS Esse aqui no início do round Complicou demais A vida deles O Showtime Não conseguiu segurar A passagem do tapete Com precisão Ele acabou Gostando vários Disparos na parede E agora A equipe brasileira Vai ter que ir para o seu eco É só um eco Que eles vão ter que fazer O dinheiro está um pouco Interessante Para os próximos rounds Mas Perdem um round Que não deveriam ter pedido Era um round Para eles conseguirem Garantir aquele banco E não deu certo Henrique Showtime Marco Passagem do Nip Tem o Boltz Aqui dentro da areia Esperando O Lucas e o Fels Vão trabalhando Junto com O Fels segurando Aquela flecha Do Catwright A flecha Desde o tempo De 1.6 Solta ali na entrada Na frente do carro E segue a todo mundo No corredor Mas por enquanto Não precisou fazer ela Henrique Showtime Vão aguardando Lá vem a passagem Da equipe do Ifreg Para cá Pode surpreender Aqui o posicionamento Dos brasileiros Levou o primeiro Showtime Levou o segundo Também Procurou Pegar a cara Não conseguiu Por causa das flechas Ele agora vai Tentando se virar Mais uma vez Levou o terceiro Jogador do Showtime Consegue as eliminações Importantes Para aquilo da tempo Deixando muitas armas Dropadas E a tempo O Stormy Vai poder pegar Essas armas todas E trabalhar Esse round ainda O Fels está chegando Para ali Ele tem colete Ainda para jogar Esse round Vai deixar Plantar a C4 Para depois tentar Trabalhar O Lucas tem Defuse ainda O Lucas tem Defuse Três a casa Que vira a tempo O Stormy O Victor precisa Fazer um bom trabalho Da areia Ele vai levando O Fels Por que a tempo Separou Foi só o Fels Para trocar tiro Com ele Showtime Vai chegando Agora aqui na frente Flash Tabelada Bem efetuada Pelo Victor Ele vai querer Dar a cara Para segurar O jogador na passagem O Lucas Que vai querendo Chegar até ali A Smoke Tinha a visão Do Victor Agora vai chegando E o bom Sai jogador brasileiro Tomando tiro na Smoke Acaba ficando preocupado Olha Não jogou muito bem Agora nesse After Plant Tentaram dar a cara Todo mundo Em tempos separados Eles deviam ter Comunicado um pouco mais Sobre o que eles tinham Porque o Showtime Tinha Smoke O Lucas tinha Defuse E o Febos Chocolete Cada um podia Falar essa informação E aí A Smoke Podia ser feita Para a areia Para o Febos Não ter que cair Para esse cara aqui Ou para forçar O cara Dar a cara Por essa passagem Ou pelo menos Para eles Mocar uma área Para não ter que se preocupar Com essa parte Da entrada Porque sempre tem Um monte de lugar Que o cara tem que olhar Na hora que sair Esse Xuxa A Tempo Storm Perde esse round Claro Era um round econômico Fizeram mais do que deveriam Mas No final das contas Não Gosta nem um pouco Do round A equipe da Tempo Storm Já começa mal Perdendo o Febos Início de conversa O Febos que está Um jogo muito bom Contra o Lucas Vai querer avançar Embaixo dele tem dois jogadores O Lucas não sabe disso Vai escutando Faz barulho Não Lucas Já tinha uma notada Dos caras Ele acabou Se assustando Com um barulho E entregou a posição Apesar de estar com a arma silenciada O pessoal do Ifrag Entendeu onde estava o Lucas E o round vai ser Do Ifrag Novamente É sétimo ponto De terrorista Vamos garantir aqui Uma primeira metade Bastante tranquila Enquanto cai Agora o Lucas Vai saindo Do servidor E a equipe do Ifrag Conquista esse sétimo round Detalhe para o Bolts Não está em um bom jogo Não está encaixando Está 2 barra 10 O Henrique também Não está fazendo muito bem O trabalho O Showtime O Febos Estão matando Bastante Por equipe toda O Lucas Está também junto com eles O Lucas O Showtime O Showtime O Showtime Acorda no jogo O Henrique Bolts Enquanto o Victor Vai desenhando Aqui a parede Lembrando que na Na Inferno A Tempestorm Teve bastante resultado No lado terrorista Também No lado CT Muitas vezes Eles deixaram A desejar Mas no Terra Eles conseguiram Trazer de volta Mas Isso no cenário No norte-americano No cenário europeu O bicho pega Vamos ver como vai ser Esse round Punisher Controla Agora na passagem Bubble Procurador de smoke Sem sucesso Tempestorm Conseguiu Vaga nesse campeonato Vencendo O classificatório online E vencendo O Liquid Série G Cloud9 E também O O option Que foi nesse Eles venceram Eles venceram Dois classificatórios online Um para Intel Stream Masters Na Polônia Na Katowice E o outro Para o Dreamhack Malmo Que vai ser realizado Em abril Mas Não conseguiram Vencer o classificatório Do Major Então Devem ter ficado Bastante chateados Com só dois Classificatórios E não o do Major Mas Life goes on Utilizar esse campeonato Para pegar bastante Experiência Quem sabe Fazer algum estrago Enquanto ele escapa Agora dos tiros O Henrique Faz uma flash Tabelada Interessante Mas não conseguiu Cegar os jogadores Na passagem A galera Da P-Frag Vai aproximando Pega agora Uma flash Combinada Do Phelps Boa flash Mas Rolou uma smoke Na hora O Henrique Acabou perdendo A visão Molotov Para cima da biblioteca Vai forçar o Henrique A esperar mais atrás Molotov vai queimando Ele Conseguiu escapar Agora do dano dela Enquanto vai chegando Jogadores em direção Esse bom site O Henrique Vai ter uma flash Agora não Uma smoke Tirando a visão dele O Bolt Agora apareceu Levou o primeiro Mas acaba caindo De novo O Bolt Só levando Oh e o Showtime Acaba caindo Sem ver ninguém Foi morto O Bolt Satear E o T-Frag Vai entrando Onde quer Nove segundos Soltando Eles plantam A C4 NKL Espera a passagem Acabou a smoke Vem da biblioteca O Lucas Conseguiu atropelar ele E agora 3 contra 3 O Peva se encontrou Uma cara contra 7 Estava com arma melhor Agora Tentando acreditar Esse round O Spylinder tomando Algum tiro Vai fazer uma HE Agora dar a cara Com ela Vai enfrentando Jogadores na distância Pode acabar Custando um cargo Para essa equipe Mas ele consegue Vencer o duelo Com o Lucas Deixando o jogador Com 3 de vida Agora É morto o Spylinder Mas o Punisher Já aparece Dentro do Xuxa O Henrique Vai valorizar Vai a sua cara Vai guardar a sua arma É ponto De novo Da E-Frag 8 a 5 Luminós Tempo Storm Na verdade Não está fazendo O que devia Enquanto cai Agora um jogador Quem que foi Caiu agora Showtime Voltou A servidora Tempo E continua Normalmente Agora vamos ver A continuação Olha Da mesma fórmula Que a Tempo Storm Vê o E-Frag Como a maior oportunidade De pontuar Nesse grupo O E-Frag Também vê a Tempo Storm De sua forma Então Eles não tem Aqui não vai ter Um elemento de surpresa Contra o Astralis O Envianzo Fez E o Vítos Pro Provavelmente Eles vão menosprezar Um pouco o Tempo Storm E podem ser surpreendidos Agora o E-Frag Não O E-Frag Quer ganhar esse jogo Lembrando que Cada vitória Na fase de grupos Vale mil dólares A mais Então As equipes Não querem Querem garantir Pelo menos um banco Pelo menos o E-Frag E a Tempo Storm Que não são favoritas Ao título Ou Ou até passar A fase de grupos Eles não são favoritas Eles querem Estar qualquer coisa Mas Obviamente O objetivo Real É de passar dos grupos Mas A gente sabe que Na realidade Isso é muito complicado De se acontecer O Envianzo Já está com o Sete Marcando esse meio E o Tempo Storm Mais um eco O E-Frag Vai passando nesse meio Agora Com dois jogadores Vem Tem que ficar esperto Já saíram de dentro Do campanário O Henrique recuou Encontrou o Spy Deu bastante dano Mas não finalizou o jogador Agora deixa uma flecha Para cima dele E vem uma HE no pé Aquele rock jump Voou o Henrique E agora Boltz vai saindo do campanário Vai olhar agora Que o Punisher Procura a finalização Conseguiu Levar mais um O Boltz Mas o Lucas É derrubado Sem levar ninguém Sem pegar Garantir tempo Garantir um espaço No mapa É morto E-Frag Com o controle da B Já levando O Fels Por dentro da Smoke Deixa uma HE no Boltz Acaba machucando Mais os peixes Do que os jogadores Boltz Vai procurando alguém No fundo do bomb Showtime vai acreditando Tem um Defuse Kit ainda Não precisa guardar essas armas Vai ter dinheiro Para comprar no próximo round Tempo Storm Sem problema Então é bom Que eles acreditem Então a final desse round Boltz Esperando esse Smoke passar Showtime vai avançando Ele por cima Esperando também Pelo Boltz Para ele trabalhar O Boltz Encontra o Victor Encontra dois jogadores No mesmo tempo E agora Só Showtime Fez uma Smoke na C4 Mas não vai dar tempo De... Não vai ter como defusar 9x5 Pontos do E-Frag Tempo Storm Pode garantir um sexto round Mas O E-Frag Já venceu A primeira metade Agora teremos A equipe da tempo Com a daria pelo Henrique O jogador de torno Já K47 O Wayne E o Boltz Continuem para baixo Vamos ver se o Henrique Acorda agora Está marcando aqui Passagem Monotov Errada Dos terroristas A Gaia também O Henrique continua Na posição Levou Melhor pra cima do Victor Bom trabalho Aproveitando os vacilos Do E-Frag Agora com essas granadas Naquela região De novo Quero posicionamento No início do jogo Showtime Marcando ali pro Boltz Quanto o Henrique Leva mais um No corredor Bom trabalho do Henrique Agora sim Fazendo seus flags Suas eliminações Esse dia da WP Dando um pouco de tranquilidade Pra equipe dele Vamos Vem chegando aqui Nesse Xuxa O Boltz está ali pro baixo Apareceu na tela dele O Boltz pegou a informação E vai agora simulotov Vai tentar fazer uma flash Pra atrapalhar a passagem De jogadores terroristas Conseguiu se reposicionar Sega muito bem Dos dois jogadores Enquanto ele cai Ele vai queimando ali Na motov E o Boltz levou ele O Punch Ele derrubado pelo Boltz E agora sim Onde estava esse round Mais cedo Pra poder guardar Cinco armas Pra poder dar aquela confiança Eles conseguiram agora Um round perfeito Nove pro E-Frag Seis pro Tempo Storm Não é Uma boa virada Mas também não é catastrófica Mas perderam o Piston Então Se tivesse vencido o Piston E virar as 9x6 pro E-Frag Aí Seria realmente Horrendo Mas como eles perderam o Piston Até dá pra aceitar Mas o jogo estava Ficando bom pra Tempo Storm Eles fizeram cinco rounds Que estava 5x4 pra eles Quando o E-Frag Entrou de volta No jogo Vencendo o round econômico Cara E esse econômico Quebrou A Tempo Storm Na partida Agora teremos Pela frente O round pistol Round pistol Importantíssimo Vamos ver como é que vai sair A Tempo Storm Nesse round Por enquanto Pretende dominar Aqui já o corredor O Felps Prepara uma granada Olha Duas Hs E termina Os palitos E uma bala Já o Lucas Bom trabalho A Tempo Storm Pra derrubar o primeiro jogador Ali na frente O Victor agora Sozinho na B Não se mexe Vai vir as smokes Pra cima dele Vai ter flash também Ele deu a cara Tentando segurar os jogadores A Tempo Storm Que passam pra dentro Do bom site Sem problema Se vão poder plantar C4 por ali também Enquanto olha Ficou o smoke errado Essa smoke era pra base Não era smoke pra cá não Sorte que não tinha ninguém Rotacionando Agora chegando Os jogadores do Ifrag Tempo Storm Continua em boa posição Pra defender esse bomb Tem dois jogadores Ele pela tripla Enquanto vai chegando O Ifrag Pra tentar trabalhar Esse 5 contra 4 O Bumble vai saindo Agora encontrando o Henrique Procurando tiro Na cabeça dele não acertando O Showtime vai esperando Só avança Agora encontrou o primeiro de frente Levou o NKL Vai garantir no piso O Rode aqui Na Tempo Storm Só mais um O Bumble O Felps chega na tela dele Vai conseguir na finalização Só uma faca na mão do Felps E roube minha facada E acerta a segunda Esse do time Com o Frag da faca Pra garantir uma economia a mais Pra Tempo Storm Bom início Da segunda metade Foi aqui brasileira Agora sim Tempo Storm Pode respirar um pouco mais alto Mais tranquilamente E conquista esse round Mas Um forçado Na Inferno É muito perigoso Pro lado dos CTs Podem sempre fazer um estrago Inferno é um mapa de Onde os CTs Podem se esconder Em distâncias curtas Aos terroristas Sempre buscar um jogo De perto E aí de perto Que as pistolas Fazem a São excelentes Não de longe Apesar de Que no início Num dos metagames Iniciais do jogo Do CS No CS Go Que era No segundo round Todo mundo comprava Sua metralhadora E aí O time adversário Comprava uma pistola melhor E ficava marcando na distância E Conseguia Aproveitar que as Submetralhadoras de longe São ruins Mas Contra rifles Realmente A opção Mais interessante É Te enfrentar de perto O jogador De Quem está de pistola Procura sempre Enfrentar o confronto O mais próximo possível Enquanto o tempo se torna Agora Domina o corridor Com o Henrique Não domina o tapete Importante isso Não ser feito Nesse round 50 segundos Soltando A equipe do flag Tem mais uma flecha Para segurar só Nas mãos do Victor Os paris Estão marcando aqui A passagem na smoke Esse tempo se torna Não tem pressa Para passar Não precisa passar Nessa smoke Mas eles não tem Nenhuma informação Você tem uma armadilha Para aqui Lá vem a entrada Victor enfrentou no primeiro Deu a cara Agora o espalhinho Foi derrubado Cai também o Victor E a tempestola Consegue Aniquilar Vamos no site B Vai garantir um plant Tranquilo da C4 Também Graças a essa Boa entrada O Boots Já sabendo disso Começa a caçar os jogadores Mas aqui vem Que negócio O pessoal do Do Fred Está no máximo Uma pistolinha Com colete Vale mais A equipe da tempestola Valorizar esses rifles Todos Guardar um round Muito bom Não precisa caçar A equipe do E-Frag Para esse ponto No próximo round Talvez Se eles conseguirem Guardar essas 5 armas Podem querer caçar de novo Mas Exatamente Tempestorm Freou Vai garantir esse ponto Ponto para os brasileiros 9 do E-Frag 8 Para a equipe do Brasil Do Tempestorm Olha só Outro jogo 9 Astrales 2 Virtus Pro Dando uma olhadinha Rapidamente É galera Virtus Pro Vencer o Pistol Virtus Pro Vencer o Pistol E só conseguiu Fazer mais um round Agora Que colocou na tela Jesus 16 10 Showtime 16 10 15 10 Lucas 7 9 Henrique 6 12 E os Bolts Vão se aproximando Um pouco mais De seus companheiros Vamos ver se de TRQ Vão fazer Seus nomes Jogadores brasileiros Henrique Bolts Do lado E-Frag Dunei KL Punisher Vitor Spy Leader E Bubble Mais ou menos Semelhante Nessa Punisher Tá um pouco Distante De seus companheiros O Victor Tá muito na frente E o Punisher Tá um pouco atrás Bom Spy Leader E o Victor De novo Marcando O Simon 7B E são os dois Que estão sem colete A equipe Da E-Frag Tá esperando Que a equipe Da Tempo Faça um round Bem clássico Nesse anti-eco Que é a passagem Pelo Pelo Nip E aqui tem Três jogadores Com colete Fazendo armadilha Então se a equipe Da Tempo Tentar esse anti-eco Clássico Podem se dar Muito mal Mas por enquanto Parece que o Tempo Está com mais Interesse de trabalhar Na B Então vai postando No lugar certo A equipe brasileira Não sabem Que é o lugar certo ainda Mas vão se aproximando Agora do bom O Boltz Está entrando cruzada Vai encontrar agora Com os Paedas Na base CT Conseguiu Acertar o redshot Rapidamente Acaba com ele O Victor E o Victor Também atropelado Pelo Boltz Agora A Tempo Vai poder plantar C4 Tranquilamente O Phelps Vai poder plantar Ela aberta Se quiser Não quis O Boltz Está com o domínio De toda a base CT Pelo Boltz Está com Nessa posicionamento Aqui Com controle Toda situação O Phelps Podia plantar C4 Aqui no cantinho Sai aberto Para outras posições Eles vão plantar Escondido Atrás da fonte Mas não vai fazer diferença Quanto os Lucas Vai comendo com a K Mas olha só o perigo Porque a K A K seria boa Na zona do MKL O Lucas conseguiu Vencer esse duelo Na curta distância Venceu na longa também Dois rounds Ou melhor Três rounds perfeitos Da Tempo Estava Começando bem demais Do lado TR Da partida Eu falei para vocês No início do jogo Que um frag Acho que não Foi no início do jogo Não foi no anterior Que um frag importante Para poder comprar Aquela Aquela Smoke Aquele colete 2 E olha só O Spy Leader Não tem smoke O Victor Não tem smoke São dois jogadores a menos E os dois que estão Na bolsa de B Não tem smoke Isso faz com que Fique muito mais frágil O bomb site B Da equipe do Ifrag Claro que eles podem Rotacionar um jogador Para cá Como tem no terceiro Agora O Victor vai Que ele avançar Contra o Henrique O Henrique levou A melhor opção Do primeiro jogador Mas travou Ele travou Ficou travado ali O jogador E vai se aproveitando Muito bem O Ifrag Infelizmente Está tendo Essas travadas Nos jogadores No meio do round E dessa vez Foi muito prejudicial Para a equipe Da Tempo Storm Aí troca 2x2 Tempo Storm Está na frente Nesse round ainda Porque Um 5x5 É muito mais difícil Do que um 4x4 Ou 3x3 Para os terroristas Então A vantagem Continua Sem Da Tempo Storm Aqui Eles vão querer Trabalhar Como eu falei Eu não tinha Nenhum smoke Para segurar Aqui o Spylader Vai esperando A passagem da base O Ferro está entrando Agora Encontrou com ele Entregou a posição Spylader Smoke na cara Bloqueia a visão Procura tiros Na smoke Sem sucesso A C4 Será plantada Mas ó Interessante mencionar O Spylader Não ficou ali Trocando tiro Garantiu O domínio 3D Esperou o time dele Chegar agora Para trabalhar Enquanto o flash Do Felps Ele vai dominar Um espaço Aqui na frente Cortar o punch Ele deu bastante dano Mas não conseguiu A eliminação Mais uma flash Do Felps Agora Agora sim Vai conseguir atropelar O jogador Enquanto vai entrando O NKL E o Spylader Aqui para dentro O bomba E o NKL Vai enfrentar O Lucas Agora Eliminado Consegue Mais um round A Tempo Storm Apesar de ter perdido O Henrique na queda Apesar de ter perdido O Boltz no corredor Consegue conquistar Mais um ponto Virar a partida 10 a 9 Eco Round da Efreg E a chance Da Tempo Storm Conseguir o décimo primeiro Agora Enquanto isso Noutro jogo Lá 9 a 4 E o Tempo Storm Vai se recuperando No confronto Bubble Marca aqui Passagem do meio Enquanto o Tempo Storm Vai se aproximando Se posicionando O Efreg Não fez nenhuma compra Muito arriscada Para esse round Apesar de ele Poder comprar Uma pistolinha a mais Melhor Uma pistolinha melhor Tem perdido 52 jogadores Poder comprar Desar de Chigo Poder comprar Um pouco mais de bomba Um defuse Um colete Ou outro Mas não Vamos fazer um áudio econômico Para poder no próximo Ter tudo para comprar No seu lado terrorista Eles conseguiam fazer Vários forçados E estava dando certo Aqui no lado do CT Eles estão percebendo Que é melhor Eles virem para o armado Completo O Lucas Domina o tapete Perigoso Quando o ponente Está de pistola Quanto o Bubble Procura tiros na Smoke Sem muito sucesso Por enquanto Resolva o recuar Tempo só Não vai querer trabalhar Esse bomb site Essa vez Depois de explorar Bom site B Tantos rounds De sequência Só que O E-Frag Está esperando por isso acontecer Quatro jogadores Aqui já posicionados O Spirelli Começa a se movimentar Enquanto o Bubble Agora enfrenta o Felps Deu alguns danos nele O Spirelli vai querer Comer o Felps Conseguiu A eliminação Vai querer pegar essa arma Encontrou o Lucas Ali por trás Não conseguiu buscar a arma ainda Enquanto aqui o Brasileiro Vai entrando o bomb Garantindo os frags Conseguiu segurar A M4 a 1 O Lucas não deixar O Spirelli recuperar ela Agora o Victor Vem até a arma O Lucas está esperando por ele Consegue segurar mais um Três kills do Lucas Esse round 11 a 9 Ponto da Tempo Storm Mais uma vez Consegui segurar Esse round econômico Perdendo apenas o Felps Então Mais uma vez Conseguindo bancar E olha só Tempo Storm Com a grana bem fixa Aqui nos seus jogadores Uma média aí De 9 mil 9 mil e pouco Muito bem Mas O E-Frag tinha feito Aqueles ecos Agora vem para o round Com as Smokes Com as Molotovs Vem o round Bem completo Para a equipe da Bulgária Então olha Vem aquelas duas Hs de novo Da Tempo Storm Dessa vez o E-Frag Não tinha ninguém avançado Da Tempo Storm Garante o domínio do Correio Tranquilamente Com esse tipo de jogada Enquanto isso O Lucas saiu do tapete Que não conseguiu O primeiro frag da equipe Então vem esse duelo Contra o Nikaely Sai na frente Da Tempo Storm E a gente sempre menciona Aqui na stream Cara Que o primeiro frag Na Inferno Vale mais do que Nos outros mapas Seja para o CT Seja para o TR Dá muita tranquilidade Dá muita mais facilidade Para a equipe trabalhar Eu diria Principalmente No lado terrorista Ou não Inferno Inferno Acho que É muito igual Voltamos lá do CT com o TR Quando pega o primeiro frag É muito importante Para os dois lados Victor Aguarda Aqui por cima do Carretel Os parelhos Segurando uma granada Estendiada Na passagem Tem pessoal Se quiser trabalhar Na stream É interessante Eles forçarem As bombas Serem gastas Tem duas molotovs Para gastar Aqui o refrag Vai fazer a primeira delas O Victor E é hora Ia jogando as granadas A equipe da Tempo A segunda molotov Dos parelhos Também vai ser efetuada Para impedir a passagem Mas foi dentro da Smoke Agora vem a tempestade Dentro da Smoke mesmo Consegui levar melhor o Phelps Mas acaba caindo logo depois Agora o Victor Tentando se virar por dentro da Smoke Mas é derrubado pelo Boltz Que encontra o jogador E consegue agora Pontar C4 a tempo Enquanto o Lucas Soltou um Shoryuken Consegue finalizar o Punisher E agora o Bubble Contra três jogadores Tentando salvar Encontrando o pulo do Boltz Acaba não acertando o disparo O Boltz continua saltitando Enquanto ele vai procurar Os outros jogadores O Boltz agora se esconde E o Henrique Finaliza Doze tempos Torre nove Para a equipe da E flag Agora nessa partida Cadê Ah não conseguiu Botar agora Queria botar O Shoryuken Mas não deu E aí de novo O mouse do Lucas pulando Lucas do céu Pelo amor de Deus Esse mouse aí Tem que exorcizar Agora vem H.E. Do Spy Leader Por ali Resolve recuar um pouco Smoke no meio Do Victor Vai aguardando Tempos Tomo Doze a nove Round Agora é forçado Do EFREG Eles não quiseram Fazer mais uma economia Como eu falei Eles perceberam Que é preciso das armas Todas As bombas todas E mesmo com as bombas todas Não conseguiram garantir o round Aquele EFREG Do Boas Por cima do Smoke Foi importantíssimo Fundamental Enquanto agora Lá vem o Tempos Tomo Em direção Desmundo Site A De novo É o Bom Site Onde está mais armado A equipe do EFREG Lá vem a tempo Para trabalhar para cá Smoke Para bloquear A visão da MKR Segura o dedo nela Não consegue finalização Contra o celular Na Xuxa O Victor é atropelado Conseguiu derrubar Onde na Smoke 2 Que usa a Smoke do Bubble Enquanto a Tempos Tomo Vai querer acelerar Mas a passagem de cima O Punch acabou levando Bolts Escapa do Phelps Cai na areia E vai caindo A Tempos Tomo Tentou serenidade demais Agora Não vai ter resultado 4 kills do Bubble 2 deles na Smoke Fazendo diferença Total Para o EFREG 12 a 10 Ponto Da equipe da Bulgara O primeiro deles De jogamento CT Mas Se a equipe da Tempos Tomo Vencer esse round Vai ser melhor Do que encomenda Porque olha só Gastou todas as economias Do EFREG Apesar de ter vencido o round E a Tempos Tomo Consegue vir para o armado completo Se vencer A equipe da EFREG Vai ter que ir para 2 ecos A 1 forçado e 1 eco E a Tempos Tomo Já vai bem encaminhada Para garantir os jogos Caso vença esse round Importantíssimo Facilitaria bastante Lucas já domina aqui o tapete Por que pular no mouse O pessoal está perguntando no chat Porque eu falei que o mouse E o Lucas está bugado É porque Para você fazer o Bunny Hop É mais fácil você fazer Usando o scroll do mouse Então a maioria dos jogadores profissionais Eles utilizam Essa bind Para pular No mouse E no scroll Aí você consegue fazer Mais rapidamente Os saltos Em sequência E aí faz aquele Bunny Hop Que é uma movimentação diferente No CS Ball O Bunny Hop Não é tão Fácil de fazer Contra nos jogos anteriores Não é tão útil também Mas é possível Fazer esse efeito Então é importante Ter essa oportunidade Contra o Victor avançando Contra o primeiro Ele esperava uma flash Na tal de costas O jogador do Tempo Storm Para possível flash Não veio Enquanto o Bumble Deu a cara De novo ele na smoke Tentando finalização Não teve sucesso Enquanto olha onde está o Lucas Para ganhar o round Ele não precisa nem acelerar o passo da B É só esperar aqui na rotação Enquanto o time dele Vai ter 3 contra 1 Mas o Lucas vai querer garantir Esse bomb site mais rápido Mais facilmente Ele vai chegar na base Vendo que a base está totalmente livre O Bumble Enquanto isso Se esconde na smoke Passa para dentro do bomb site O Lucas já cercando ele O Bumble não tem essa informação 25 segundos faltando Tem tempo Tem tempo Para conseguir chegar até agora o Bumble O Lucas agora cravou a mira Enquanto o Bumble Estrifou Não viu ninguém Ali por dentro O Lucas travou 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 o Lucas O Bumble está esperando por ele Ai meu Deus Agora volta O PC do Lucas Ele consegue voltar para o round Pescar o freg Meu Deus do céu Conseguiu Se tivesse travado Um segundo depois O Lucas já estaria exposto E teria sido eliminado de graça Quem sabe Tempo Storm Não teria perdido o round Esse PC travando Está complicado Por favor NKL Punisher Contra os 4 jogadores A Tempo Storm Vai fazendo o 13º ponto Aqui brasileira Eles precisam muito Guardar essas duas armas Se eles pretendem fazer Qualquer tipo de forçado Decente no próximo round E é como eu falei Eles não vão ter dinheiro Para fazer armado Se fizer um eco só Ou vai guardar Essas duas armas Duas vezes Olha agora O Feu chegando Tomou Na cara Perdeu o Maca 47 Então o Punisher Já faz aqui o upgrade Para o NKL E vai conseguir guardar Essas duas armas Do jogador de certeza Então Procura o Validon Não teve sucesso Então Guardou essas duas armas Agora Se eles quiserem forçar Esse round É uma opção Parece que vai ser Essa opção Que eles vão querer Ou eles poderiam fazer um eco Tentando guardar Essas duas A casa Esses dois rifles Para jogar no próximo round Vamos fazer forçado Agora aqui mesmo Se a Tempo Storm Vencer O próximo round É round econômico Do Ifrag E a Tempo Storm Pode sair Com a partida Debaixo dos braços Vamos ver se eles vão conseguir Antes do round Lá vem a agressividade Do Ifrag Aqui nesse meião A Tempo já está esperto O Feu deixando o Molotov No meio do caminho Mas acaba sendo derrubado Mesmo assim O Henrique agora De lá de trás Conseguiu trazer de volta O WP Vai tentar dar o combate Agora o Punisher Está com 6 de HP No cantinho Enquanto o Felcio Levou Levou na Molotov O Punisher Ele achou que estava Na posição de segurança Mas a Molotov Quando vai acabando Ela abre um pouco mais A área de impacto E acabou matando o jogador Que achou que estava tranquilo E agora O Bubble O Spy Leader E o NKL Vão jogando Contra 4 jogadores Só tem aqui Colete 1 Os dois jogadores Com pistola O NKL Está um pouco melhor Tem granadas e tudo Está esperando ali Por dentro do tapete Acho que está estranho A opção do Fumas Está dentro do tapete O Fumas tinha que estar no Nip E o Pistol Está dentro do tapete Que seria mais útil Daquela posição Mas agora começa a rotação Olha só o avanço do NKL Pode encontrar o Lucas de costas Não viu o jogador ainda Vai avançando agora um pouco Chotar Ele tem que dar uma nadinha Olhou Não viu Agora consegue Nossa opção dele O NKL consegue fugir Em direção Meio falso também O Lucas vai tentando Segurar a passagem O NKL faz a sua flash Deu a cara Não viu ninguém ali Pegou a C4 Agora ajudou o brasileiro E vai dando uma confusão Na que a tempo estoura O Lucas vai acelerar o passo Agora aqui um pouco no meio Encontrou o Bumble Levou ele Vai descomplicando Enquanto acelera agora O Esparida Vai enfrentar o bolso Levou o jogador Mas agora entrega essa posição A C4 pode ser pontada Tranquilamente pelo Henrique Plantou bem aberta a bomba O Lucas pode se esconder Onde quiser Ele vai esconder na areia Mas foi encontrado O Henrique foi pico de lado Olha o vacilo do Henrique Não esperava O Esparida iria tão rápido O Lucas vai dar a cara Tentando salvar o round O Esparida vem pra cima dele Será que consegue garantir Esse rádio terrorista Não consegue É ponto Da equipe do Infreg Vacilo do Henrique agora Que foi pego de lado aqui Não se posicionou De acordo Porque A passagem do CT O CT tava no meio Sabia que matou o Boltz Aqui no meio Matou o Boltz aqui no meio Se o CT tivesse dado a volta Pelo Nip Ele teria que correr 53 metros Pra poder chegar até o Henrique Se ele fosse pelo Xuxa Ele teria que correr Apenas Opa Foi até um pouco demais Até aqui assim 28 metros A diferença é muito grande O Henrique não tinha que Se preocupar com o cara Aqui no 50 metros 4 segundos de distância Então é o dobro do tempo Ele só tinha que se preocupar Com o cara aqui Pra poder se esconder E acabou vacilando Aqui na opção De onde escolher Acho que ele talvez Não tenha entendido De onde o Boltz tinha morrido O Boltz que morreu Pro cara do meio Achou que tinha morrido Pro cara do Nip Sei lá Enquanto lá vem as flashes Agora a entrada Vai acontecendo Tem que tomar Acelerando o passo Já atropelou o primeiro O Vitor precisa segurar Agora os jogadores É tempo Levou o primeiro Agora passagem pra base Ct do Felps Tentando marotar Vai encontrar o Bobo O Bobo não olhou Vai cair por ali Caiu O 1-7 também A Tempo Storm Pode ter perdido o round passado Mas vai vencendo esse E o resultado vai ser o mesmo Colocar o Efreg no eco Eles vão guardar As nossas duas armas Mas pro próximo round Não vai ter dinheiro Nem pra aquele forçado Nem pra aquele forçado que eles gostariam Nem pra aquele forçado que eles gostariam Vai ter que vir o forçado Forçadaço Forçadaço da equipe do Efreg Se eles quiserem Qualquer armamento no próximo round Ponto da Tempo Storm Descomplica um pouquinho O jogo que ia Se apertando 14 a 11 Pra aqui brasileira Enquanto a gente vai assistindo aqui O finalzinho De mais um round Do Astralis Virtus Pro 15 a 6 Pra Astralis Conseguindo essa vitória Na overpass Pra cima do VP E overpass né cara Astralis na overpass É muito bom O VP Deixou sobrar o mapa Mas Vai sendo punido Por isso E o Astralis Se vencer aqui Já vai conseguir Essa segunda vitória Na fase de grupos Pede um pause agora Ah mais um problema De PC Na equipe do Tempo Storm De novo A gente já aconteceu Algumas vezes né O Bolts O O Lucas Acho que Não sei se foi o Bolts Foi o Henrique né Foi o Henrique e o Lucas O nome desse Bolts Também que eu vou caindo Já voltou agora Ao normal Enquanto A equipe das Astralis Vai confirmando aqui o jogo Vai terminando aqui 16 a 6 Falta só mais dois flags O Neo possível Contar uma WP agora E vai querer garantir Alguma coisa ainda Mas Nada Vai encaixando Para o VITES PRO O Tasco Deu uma entrevista Antes desse jogo Falando que Eles estão em uma má fase Porque eles estão testando Coisas diferentes né E as coisas Normalmente Quando você começa a testar Uma coisa Ela não dá certo Mas você vai Aperfeiçoando ela Até ela encaixar Mas por enquanto O VITES PRO Não conseguiu Resultado O Punisher Acabou lá Em 16 a 6 O jogo mesmo Para a equipe das Astralis O Punisher Aguarda aqui por cima De novo E freg Bastante ênfase Nesse bom site A equipe da Tempo Storm Vai aguardando Para trabalhar Essa estratégia Do Latim Estrategie Do francês Estrategie Sei lá Enfim Fecha ali no meio Tempo Storm Por enquanto Só bagunçando Não preparou a estratégia Eles não tem muito domínio Querem dominar o meio Será antes de fazer Qualquer estratégia Para o bom site mesmo Prepara os smokes Você deve soltar Me apreciando Xuxa Vem as smokes Agora da Tempo Storm Chove Granadas aqui no bom site A O Lincar Estava dando a cara No meio Achando Estava pegando a informação Os caras estão no corredor Todo mundo no corredor Não tem ninguém nesse meio Só que não Apareceu agora Tempo Storm Mas acaba sendo Atropelado o Lucas Deixando o Macaco 37 De presente Conta sozinho Na B Estava espalhindo Precisando defender O Felps conseguiu abrir O Bob Vai garantir Um 10.15 Para o equipe da Tempo O forçado do freg Por enquanto Sem resultados Às vezes vão ter Guarda essas três armas Se não conseguir Um freg tranquilo Ou pega um freg rápido Agora Ou guarda as três armas Vai encontrar O Felps procura Na smoke Vai tomando tiro Vai saindo Com dois de HP Sai o Felps O showtime de pouca vida H.E. foi por cima Do showtime Derruba ele Parece que conseguiu Avançar Levar um jogador O Felps não tem medo Com dois de HP Ele avança E busca o freg Vai conquistando o ponto Tempo Storm Molotov Atrapalhar a passagem Do 3D O Victor vem vindo aqui Pela base Chamando tensão O Felps está cruzado Com seus companheiros Esperando a passagem O Bobo vai chegando Ele por cima O Felps Conseguiu levar mais um Acaba caindo Mas o Bobo está sem defuso O kit O E-Frag Acreditou até o final Mas não vai ter como Garantir o round Henrique já garante Ponto da Tempo Storm 15 a 11 Vai vencendo o confronto Com um lado terrorista Muito bom Mais uma vez A equipe da Tempo Storm 9 a 2 Presa na segunda metade Apesar de ter tomado Os 9 a 6 Tomou De CT Mais o TR Encaixa É Tempo Storm Vai chegando Até o final Aqui do jogo Só mais um round Essa aqui A melhor oportunidade De Tempo Storm Vai ter De fechar a partida O pessoal do E-Frag Está muito forçado E a tempo Como é que vai trabalhar Domínio do tapete Sempre me preocupa Domínio do tapete Sempre me preocupa Passagem da Smoke Nesse tipo de round Também mais ainda É uma aposta Que estão fazendo A aposta vai dando resultado Eles estão seguindo O caminho livre E agora o Punisher Vai ficar cego Mas é impossível Levar o primeiro Antes da descida Do jogador Do Tempo Storm Levou o segundo É isso rapaz O Punisher Vai ganhando O round sozinho Acaba caindo agora No jogador Enquanto o PNK Levou mais um E o Henrique Consegue vencer o duelo Mas é contra três jogadores Vai entrar cá no meio Procura um tiro Sem mira na Smoke Sem resultado O Henrique agora Vai ter que fazer milagre Para a equipe Como que o Punisher Conseguiu fazer isso Cara Ele cego Levou o primeiro O Lucas errou o pulo Para descer Do dentro do tapete Para a direção do Xuxa E era na hora de entrar Para a areia Acaba atrapalhando Seu companheiro E agora o Henrique Está preso Aqui dentro do tapete Para sair Os jogadores do IFREG Já estão em bons posicionamentos Para impedir Qualquer tipo de ação Do Henrique Recarregar A arma dentro Do Bombo Spy O Henrique De vez em quando Dorme ali para as costas O Bumble não vai querer Encurtar mais ainda a distância Enquanto o Henrique Agora vai tentar sair De dentro do tapete O Bumble continua esperando Enquanto o Spy Avança Leva o Henrique Consegue vencer o Hornary Frag Defende o primeiro match point É Eu acho que foi mais mérito Do Punisher Do que realmente Demérito da tempo Eles fizeram Eles fizeram Uma riscada no tapete Aquele riscado passou A flash foi bem efetuada Mas na hora que chegou A flash Ele conseguiu levar Um jogador Foi impressionante Agora E o Bumble Chega aqui nesse meião Crava a mira na passagem Espera os jogadores aparecerem Não viu ninguém Dar o P Que era do Henrique No round anterior A tempo Não conseguiu comprar mais uma Compreu todas as armas Os jogadores que necessitavam Mas dessa vez O E-Frag está Arrumado completo E tem Mais um smoke só Curiosamente Só tem mais um smoke Não tem mais nenhum molotov Então A tempo Pode ainda aproveitar Esse round Principalmente se for trabalhar Para um bom site B É um bom site Onde você precisa Bastante as granadas Para se defender Agora vem a flash Mas o Bumble Não ficou cego A flash não conseguiu Cegar ele Dessa posição Acaba errando um pouco O ponto O tempo se tome E agora já sai Na desvantagem Perde O Henrique O Fels recupera Dá o L.P. para ele Vai pedir um pezinho Aqui no fundo Para pegar o cara No fundo do bom Mas o pessoal E-Frag está um pouco Mais à frente Quem sabe A tempo se tome Pode forçar Que esses caras recuem Jogando molotov Aqui no BTT Mas não Não se movimentou ainda Os jogadores CTs cruzados aqui Os parceram Continuam com uma flash Na mão Não tem mais smokes Para a defesa 45 segundos soltando A flash vai ter que ser No horário perfeito Enquanto o Fels cravou A mira ali pelo corredor Pela base CT na verdade E lá vem A estratégia Bolts puxa O cara com a testa na mão Vai abrindo agora Aqui na frente Vai chegar E já atrapalha O Vitor derrubado O Lucas acabou Sendo eliminado Ele vai tentar Me garantir O round Vai levando 1, 2, 3 Jogadores Na passagem Agora é só o showtime Para garantir Ele não fez a smoke Que ele tinha encontrado No chão Para a base CT Eliminado Mas também Acho que não era a melhor opção Ele fazer a smoke Para a base CT Era importante Ele tirar um frag ali É importante Enfrentar o adversário Mas a tempo storm Mais uma vez Perdendo esses rounds Pause a partida Agora Peacemaker O pause Não foi feito Ainda Aqui na tempo storm O pause Era mais do que Obrigatório agora Porque Se deixar para o último round Não adianta muito Mas se pausasse agora Podia tentar Dar uma calma Para o time Para jogar esse ponto Não pausar o jogo Tires na smoke Não finaliza Agora sim Consegue derrubar o Lucas Que tentou trocar com ele É eliminado Mais uma smoke Na base CT Da equipe da tempestão Para ganhar um pouco de espaço O round Continua ainda Bastante aberto Tem 4 contra 4 O armamento da equipe da tempestão Não está ideal Mas está melhor do que Está no início do round O bubble é atropelado Mas conseguiu Fazer uma boa cobertura Pelo Victor Pezinho para o Felps Ele por cima Tentar surpreender o jogador Mas ele não está Vendo o cara do 3D passar Agora encontrou o Victor Ele errou o primeiro Encontrou o segundo Felps No trabalho O terceiro Quem encontrou o Felps Acabou com o round Agora só o bubble O bubble contra 2 Sabem agora Que estão descendo Pezinho Já sabe Já foi vistado O Felps Que chama E leva o round Para a equipe da tempestão Num round forçado Era um econômico Para o último ponto A tempestão Consegue na passagem Da smoke A vitória 16 a 13 Consegue estrear No campeonato Com vitória A tempestão Garante Esse Importante confronto Contra o Efreg Agora todos os próximos Confrontos São mais difíceis Para a equipe da tempestão É bom Começarem com confiança Começa com a vitória Quem sabe no próximo jogo Já começa vencendo o pistol E aí já Já é meio caminho andado Para começar Aquela Aquela engrenagem E o próximo jogo Da tempestão É contra o FaZe Eu gostaria que fosse Contra o Vítos Pro Agora Se fosse o tempestão Contra o Vítos Pro Mas não É contra o FaZe Tá numa fase Um pouco melhor Do que o Vítos Pro Vamos ver se o tempestão Consegue vencê-los Nesse próximo duelo Tá marcado para as 11 da manhã Talvez comece mais cedo Do como foi Esse jogo agora Começou um pouquinho mais cedo Mas é isso aí Vamos assistir Daqui a pouquinho galera Fez e contra o Tempestão Muito obrigado pela sua presença Inclusive Nós estamos com mais gente Assistindo aqui nesse stream Do que nesse stream principal Do campeonato Então muitíssimo obrigado Uma 10 e meia da manhã De quinta-feira Tem tanta gente acompanhando Com a gente Aqui o CSGO Mais um campeonato importante Para os brasileiros Campeonato Internacional Com duas equipes brasileiras Primeira vez que acontece isso No CSGO E uma delas já está na semifinal A gente espera Encontrar outra Nas quartas Pelo menos ali Seria Seria fenomenal Seria excelente Mas Se não acontecer Também a gente entende Eles estão pegando Eles estão pegando Experiência por início Até a próxima Quando estamos rindo citrus Teve Teve